Boa noite. Ela está em Porto Alegre graças ao Circuito Nacional Palco Giratório do Sesc. Ela é homenageada nesta nona edição do festival. E como homenageada, ela precisa trabalhar bastante. O seu espetáculo, Qualquer Coisa a Gente Muda, está sendo apresentado simplesmente em 15 cidades brasileiras. E ela, de uma para outra. É com ela, com a Angel Viana, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Tudo começou em Minas, onde ela nasceu. Hoje ela vive no Rio. Ela disse uma vez para um primo, quando era criança, se Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, eu também posso descobrir alguma coisa. Agora, olhem o caminho que ela traçou. Começou no piano. Artes plásticas. Ballet clássico. Anatomia na Faculdade de Odontologia de Minas. E yoga. Tudo isso resultou na grande descoberta. Um estilo próprio e moderno de dança. E um modelo diferenciado de ensino da dança. Ela casou com Klaus Viana. E eles abriram, então, em Minas, a primeira escola, que chamava Escola Klaus Viana. Depois, um grupo de ballet. Ballet Klaus Viana. Eles moraram também em Salvador da Bahia, durante dois anos e meio. Depois, em Rio de Janeiro. No Rio, eles criaram um... Como é que chamava? Uma escola nova? Como é que chamava? Centro de Pesquisa Corporal Arte e Educação. Isso. E era uma escola que cuidava da formação profissional de bailarinos, atores, coreógrafos, terapeutas corporais. Hoje, além deste curso, ela tem uma faculdade. Faculdade Angel Viana. De graduação em dança, bacharelado e licenciatura. E tem pós-graduação. Ela vai explicar em que são várias coisas. Ela tem, nesses 66 anos de carreira, vários prêmios e condecorações. Vou dizer apenas alguns. Prêmio Mbembe, em 96. Comenda da Ordem ao Mérito Cultural da Presidência da República do Brasil, em 99. Diploma Orgulho Carioca, em 2000. O título de doutora notório saber nas áreas de conscientização do movimento, cinesiologia e dança, da Universidade Federal da Bahia. Em 2011, foi homenageada no Festival de Dança de Joinville. E em março de 2012, ela recebeu da Associação Paulista de Críticos de Arte o prêmio pelo percurso em dança. Tudo bem, Angel Viana? Que prazer tu estares aqui. Vem cá, eu quero saber o seguinte. Tu disseste para o teu primo, eu vou descobrir alguma coisa. Descobriste. Agora, as descobertas estão feitas. Ainda há alguma coisa a ser descoberta? Não, sempre tem coisa para descobrir. Eu não fico sempre na mesma, não. Estou sempre buscando coisas especiais e novas. Porque é movimento. Para mim, tudo na vida não pode parar. Quando você para só com uma coisa, fica fixada, cola e continua só naquilo. Eu não tenho temperamento para ficar parada. Tu estás de um lado ensinando, de outro lado dançando. Exato. E sendo dirigida. Como é que é para ti ser dirigida hoje? Agora, a única coisa que eu queria, depois de fazer essa pergunta, como é que você descobriu isso tudo? Ah, tu tens um site hoje. Ah, é. Ah, eu fui lá e descobri uma entrevista que tu deste, belíssima. Descobri esse site, onde tu fala uma história linda do Dedinho, que vai contar para a gente depois. Conto. Agora, me conta isso. Quer dizer, tu estás sendo dirigida pelo João Saldanha, né? É. Como é que é para ti hoje te entregar a um diretor? Ah, é um prazer. É para mim muito bom, porque não sou eu que fico pensando no trabalho, e sim recebendo e pedindo. Eu gosto que as pessoas me ajudem, que façam comigo o mesmo que eu fiz com eles. Ensinar, buscar, ajudá-los a crescer. Eu acho que é uma coisa muito importante do ser humano para mim, é descobrir aquele ser humano com todos os... a vontade, o conhecimento deles, e empurrá-los. Porque o ser humano, ele às vezes tem muita dificuldade, como eu também. Eu era muito tímida quando criança, e muito assim, só observava. Eu nunca exigia, nem nunca falava nada. Tu tivesse alguém a te empurrar? Eu mesma me senti empurrada. Por ti? Por mim mesma. Porque, olha, eu sou de família árabe, naquela ocasião, não... Hoje já está mais tranquilo. Mas as coisas não podiam acontecer fora das regras de uma tradição, né? Muito rígidas? Não era bem que era rígida, era, seguia de uma maneira, a tradição, bem clara. Que, em geral, as crianças ou as meninas, principalmente, elas não têm, assim, o poder de encontrar um caminho de dança, ou de teatro, ou de qualquer coisa. Quer dizer, o ideal deles é a menina casa, tem filhos e a família. E vive naquele momento assim. E leva a dote. Exatamente. Então, mas eu não. Eu não. Eu achava estranho aquilo. Ficar sem escolher nada. Eu percebia com as minhas duas irmãs. E o meu irmão, o homem era diferente, né? Mas as irmãs, eu sentia que as duas se casaram, ficaram... Uma teve seis filhos, tiveram seis filhos. E faziam só aquele momento, assim, familiar mesmo, cozinhavam, lavavam. Lavavam, não, porque essas coisas, elas tinham com quem ajudar. Mas eu achava estranho, assim, um casamento. Eu achava que era importante um casamento de troca também de trabalho. Não só você ficar em casa trabalhando só com as coisas domésticas. Eu não dava tempo. Mas eles te enfronharam também nas coisas domésticas? Ou seja, tu sabes fazer quibe, tu sabes fazer tabule. Não sei, não. Não? Não sei, não. Mas consome-se. Não, eu como, gosto de comer, aprendi. Tenho um... Olha, eu tenho até uma coisa que eu formei, viu? Eu tenho diploma de culinária, porque era obrigatório as filhas dos árabes trabalharem, fazerem, aprenderem a cozinhar. Moça Casadoira. Mas, em geral, eu ficava só observando. Eu ficava observando eles fazerem. E, às vezes, a professora chegava, que chamava a Lastene, ela chegava e falava, ô, Angel, você não vai se aproximar do fogão, fazer um pouquinho? Eu falei, não, eu prefiro observar. Em vez de usar e trabalhar, eu prefiro observar. Agora, esses movimentos da cozinha, da ida e vinda, do tocar na massa, isso tu não levaste para a tua dança? Mas, levei pela escultura. Entendi. Mas, eu aprendi a cozinhar. É claro que uma coisa eu sei fazer, o Roms. Aqui é difícil. Pois é. Mas, também, sabe o que é? Não é uma coisa que eu me sinta bem. Eu prefiro fazer uma escultura, um desenho. Angel, eu disse que tu percorreste vários caminhos para chegar na grande descoberta, que era a dança. Quando tu foste para o piano, a dança já existia dentro de ti? Ou seja, a vontade... Porque Belo Horizonte não tinha professor de dança. Não. Mas, tu já tinhas a vontade de dançar? Olha, muita. Não, a dança não tinha naquele momento, mas tinha o piano. E o piano me satisfazia também. Eu fiquei um bom tempo estudando com o Francisco Masferrer, que era um grande professor italiano, que eu tinha chegado lá. E eu adorava. Mas, o meu impulso sempre foi nessa descoberta. Quando eu falei essa frase para o meu primo, não era uma coisa simples. Era lá no fundo do meu coração, me dava um impulso de buscar algo. Mas, você não sabia o que ainda? Não, não sabia. Eu não sabia o que era e nem por que eu queria. Pois, se eu vivia numa família que era pai, mãe, e você vai fazer o que eles acham que é melhor. Tu caíste no piano porque a família te colocou ou foi uma escolha já? Não, naquela época a família gostava muito que os filhos estudassem qualquer coisa. Principalmente a minha avó, minha mãe, que adoravam mesmo um sarau e fazia questão que os filhos tocassem alguma coisa. E o piano era, naquela época, uma coisa muito importante. Musicalmente, era um momento histórico de buscar essa parte, vamos dizer, da música, né? Da música mesmo. Então, eu fiquei muito tempo tocando piano, mas gostava. Ficava horas no piano, mas tinha o tempo de fazer tudo. E o piano te permitia alguma coisa nova e pessoal, tua? O piano? É. Ah, sim. Ele me ensinava, sabe o que é? Olha, tudo que eu aprendi da parte, vamos dizer, das teclas do piano, da atenção com o som, aprendi a ouvir. Olha, é uma coisa importante porque às vezes o pessoal toca ou estuda piano, mas não tem aquela sensação de crescer conhecendo também. Não é só batendo os dedinhos lá na tecla para você aprender. E sim o sentimento daquilo, a história daqueles músicos que criavam aquelas músicas, que eram de sentimentos, que eram de força, que eram de busca, assim, do ideal da vida deles. Eu também sentia como eles sentiram, eu tinha a impressão de que um dia eu seria uma grande pianista. E aí, interessante, ficou longos anos o piano. Mas, nesse interim, eu procurei as artes plásticas. Direto para a escultura ou não? Direto para... Eu gostei... Era obrigada na escola, porque eu trabalhei muito na escola Guignard, estudei lá, que era no Parque Municipal de Belo Horizonte. Então, e de muito bons professores, tinha também Franz Weissmann. O Franz Weissmann era o que dava as esculturas e era onde eu queria ir. Mas não parava o piano, não, para fazer... Foi simultâneo. É, simultâneo. Então, a escola de belas artes me comovia também muito. E eu não era que eu gostasse tanto de desenho ou de, realmente, a pintura. Mas a massa, o pegar, o tocar... O que tu trabalhava? Eu trabalhava. Em vez de eu ir para a cozinha, eu fui para a escultura. Mas que material tu usavas na escultura? Olha, uma coisa que é linda da minha escola e do meu amigo, querido, professor Franz Weissmann, é que eu perguntei assim para ele, professor, me ensina como fazer uma escultura. Ele falou para mim, não é a escultura que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como lidar com o material. Como vai você formar ou colocar de uma maneira de apoio da massa que você está trabalhando, ou da argila, ou o material possível que você vai trabalhar. Então, como tudo na vida, o aprendizado é assim, tem um caminho. O caminho, naquele momento, era argila. E ele, então, ensinava como você utilizar aquele material. E te ensinar onde você ficar trabalhando com as mãos e a massa, e onde você tem de parar de ficar espremendo aquela massa, ou apertando, ou colocando água demais, porque senão podia desmontar.